Segundo Bergson, o cinema reconstitui o movimento por meio de fortes imóveis. O cinema nos devolve a percepção natural das coisas. Sendo assim, será que sempre fizemos cinema sem saber? No dia 28 de dezembro de 1895, os irmãos Lumière apresentavam seus primeiros filmes em Um Café em Paris. Era o nascimento do cinema. Imaginem a reação do público ao ver 29 fotos por segundo em movimento. Não precisavam contar histórias, pois a magia já estava posta. Mas e se decompormos este movimento em três partes? Plano 1, plano 2 e plano 3. Cadê o movimento? Cadê a duração completa? A criança nos explica. Pois é, a infância nos faz crer no invisível. A infância, em seus cortes móveis, nos faz ver aquilo que escapa, nos faz ver aquilo que está entre um corte e outro. A criança, a infância, nos faz ver o próprio pum. A criança, a infância, nos faz ver o próprio pum. A criança, a infância, nos faz ver o próprio pum. A criança, a infância, nos faz ver o próprio pum. A criança, a infância, nos faz ver o próprio pum. A criança, a infância, nos faz ver o próprio pum. A criança, a infância, nos faz ver o próprio pum. A criança, a infância, nos faz ver o próprio pum. A criança, a infância, nos faz ver o próprio pum. A criança, a infância, nos faz ver o próprio pum. A criança, a infância, nos faz ver o próprio pum. A criança, 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 nos faz ver o próprio pum. Transcrição e Legendas Pedro Negri